Fala galera aqui do canal, beleza? Galera, eu já vou fazer um vídeo, tá? Esse vídeo é falando, tá? Sobre uma dúvida que muitos criadores de galho de campina tem. Muita gente diz, né? Que tem galho de campina e ele canta muito. Mas canta descorrido. E hoje eu vou explicar por que, tá? E como resolver esse problema. Então vamos já, tá? Galera, quando o galho de campina só canta descorrido, ou é fêmea ou é um macho frio, tá? Mas tipo assim, ele cantava soito e agora tá cantando descorrido, pode ser... Ele é um macho, tá? Um macho que esfriou. Você tem certeza que ele é macho, mas agora ele só quer cantar descorrido. Primeiro galera, eu vou dar... Eu vou passar uma dica aqui pra você, tá? O seguinte. Você... Uma dica que todo mundo já sabe, né? Você vai pegar esse galho de campina, você vai passear com ele, coloca ele numa gaiola grande, fornecer uma boa alimentação. Quando for levar pro mato, não vai deixar o do mato subir se ele não estiver pronto. Isso aí, todo mundo já sabe, né? Agora eu vou dar um exemplo que... Por exemplo, agora se você faz isso, mas seu galho de campina continua cantando muito, mas descorrido... Tá? Eu vou passar uma dica aqui pra você, tá? Você tem que ensinar ele a disputar canto. Tem um escritor aí que diz que o galho de campina dele canta muito descorrido, mas quando coloca o canto de outro, ele começa a cantar açoite. Por quê? Porque ele gosta de disputar com o outro. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar seu galho de campina, vai colocar ele pro lado de fora, todos os dias, tá? De 5 horas da manhã. Pra ele disputar canto com o do mato ou com outro da sua rua aí. De um vizinho que coloca pra fora dessa hora também, tá? Pra ele disputar canto com ele. Aí... Por exemplo, se na sua rua não tiver outro galho de campina, não tiver num mato pra você levar ele pra disputar de 5 horas da manhã, você pode utilizar o celular também, tá? Você coloca o celular, o canto açoite e coloca uma distância boa e deixa ele lá escutando. Deixa ele lá escutando até ele começar a açoitar, entendeu? Tem uma playlist, galera, aqui no canal, tá? É... É... Playlist só de galho de campina. Só galho de campina. Então, eu vou deixar aí no final do vídeo, vai aparecer uma telinha aí, você vai clicar nessa playlist e vai direto pra ela, tá? Lá só tem vídeo de galho de campina. Então, assista até o final, que no final eu vou deixar, tá? Então, faz essa dica aí. Você coloca o canto pra ele ou então deixa ele disputar canto com o outro. Às 5 horas da manhã, que é o horário que o galho de campina canta muito, tá? Canta muito de açoite. Mas, se seu galho de campina não tá, tipo, ele canta nesse horário, tá? Mas, no decorrer do dia, ele não canta mais açoite. Então, eu sugiro a você que arrume outro galho de campina, tá? Quando o pássaro tá assim, que ele só quer disputar com o tal outro cantando, então é melhor você arrumar outro galho de campina pra fazer aparelha com ele, tá? Disputar canto. Aí sim, ele vai cantar açoite. Então, galera, a dica foi essa, tá? Você só vai precisar pegar ele, você vai folguear ele, né? Passear, tudo bem. Aí, se ele não açoita, você vai fazer ele disputar canto. Do mesmo jeito que eu disse aí. Aí, se mesmo assim ele só açoita quando disputa canto, aí você adquire outro, tá? Tem galho de campina que só é bom mesmo quando você adquire outro galho de campina pra ele disputar canto. Então, é isso aí, tá? Você vai lá na playlist e lá só tem áudio de galho de campina. Tem áudio de galho de campina cantando de corrido, canto de briga, fêmea de galho de campina. Então, vai lá que você vai ver, tá? Vou deixar aí no final do vídeo. Acho que já tá aparecendo aí a telinha final, beleza? Então, se você não é inscrito, quer saber mais dicas sobre galho de campina, golinha, papacapim, bigode, pássaro preto, corrupião e etc. Inscreva aqui no canal, beleza? Então, até a próxima.